Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para comentar a Zemp, a Operação de Fast Food, dona do Burger King e Popaz aqui no Brasil, importante notar isso. A gente é franqueado o Master aqui no Brasil, agora a chamada de Zemp, antes era Burger King, está trimestre pressionado, está casado com o momento econômico, observação mais de perto da alavancagem, é algo que a gente passa a fazer daqui para frente, mas nada que preocupe com o foco no principal fator do momento, a precificação do ativo. A gente tem a evolução na tela desde a última análise, uma queda de uns 6%, está só para a informação, e o comparativo principal vem na sequência, onde a gente tem justamente o preço do ativo aproximadamente 50% abaixo do pior período da pandemia, no qual todas as lojas estavam fechadas e a gente não tinha uma expectativa de vacina crível para os próximos períodos. Isso daí é o nível do comparativo que estamos lidando nesse momento. Se a operação estiver respirando, está ótimo já. O que não faz absolutamente nenhum sentido, está aqui um acompanhamento da tese sem encher linguiça, como sempre, sem muito a explorar aqui nesse trimestre. Seguimos com um pouco de cor com a rede de restaurantes na tela, continuidade do crescimento de lojas do Popais, operação continua depurando lojas do Burger King, eu vejo como positivo, a gente deve ter com esse tipo de depuração, contratação de melhoria futura, mais do que isso. A gente está no cenário de flexão do macro, então o que fica de loja deve ser naturalmente beneficiado. O do Diligence mostra um resultado pressionado, como comentado, nenhum, nada a esconder aqui. Receita líquida, receita operação líquida com um crescimento 5,8% year-an-year, verso mês-periodo do ano passado. Os últimos 12 meses, 14% de crescimento. Então, um pouco estagnado aí. Aqui é bem visto ali pelo same-store sales, pelo vendas nas mesmas lojas, que fica mais ameno. Estagnado ali no Burger King, um pouco melhor no caso do Popais, mais nada que dê para galhardear como o U, que incrível. Para dar mais cor, a gente tem a abertura das vendas no Burger King e no Popais Louisiana Kitchen. Paro pause na tela, é de chicken, com abertura de margens e melhoria em ambas, um pouco menor a melhoria no Popais, mas ainda assim melhoria nas margens brutas que eu falo. O EBITDA ajustado com queda de 2,9% verso mês-periodo do ano passado, o tirando IFRS com queda de 8,2% verso mês-periodo do ano passado, com piora nas margens, a gente tem uma margem de 13,2% versus 14,3% no mês-periodo do ano passado, tirando IFRS a margem é de 6,8% versus 7,8% no mês-periodo do ano passado, dobrando o prejuízo líquido no período em questão, em grande parte pelo custo de carregamento da dívida, que é algo que a gente conhece, estamos no auge, caindo agora, mas estivemos no auge dos juros deste período no Brasil em 13,75%, como colocado pela Selic. Como colocado, um trimestre pressionado, nada que justifique vagamente a precificação do ativo em 50% mais barato do que no período apocalíptico da pandemia. Que dica de passagem, a precificação naquele período já era uma precificação exageradamente negativa. O fluxo de caixa operacional, geração de caixa operacional no trimestre robusto, abertura na tela, um delta daquela devolução que a gente falou que ia ter do capital de giro, a dinâmica de custos um pouco mais mesclada na tela, a gente tem a continuidade da melhoria do custo do mercado de vendida como percentual da receita líquida, o que eu venho comentando há tempos, o aumento da despesa operacional de vendas, em parte por reclassificação, como a gente comentou, e dá para ver aí nos dois casos, a contingência trabalhista passa de gerais administrativas para vendas, para essa rubrica. O DNA com redução versus mês-periodo no passado, maiores detalhes abaixo ainda, a dinâmica como um todo, um delta negativo. A alavancagem não preocupa, mas vale observar mais de perto a partir daqui, a gente tem uma crescente contínua desde o quarto trimestre, no quarto trimestre a gente teve 1,5 vezes de dívida de renda sobre o bígito, passando para 1,9 no trimestre passado, passando para 2,2 nesse trimestre. Então a gente começa a observar aqui para justamente garantir que não tenha nada desandando aqui. A gente teve inclusive, enquanto o financeiro aqui está um pouco mais pressionado, a gente teve ganho de market share no período, que eu até vou botar aqui na tela agora, foi um pouco descasado aqui, mas vou botar aqui na tela. Quando a gente olha ali o Burger King, por exemplo, mesmo operação maturada, a gente tem um ganho de market share no período, que é bem positivo. A inflexão do macro contrata a melhoria nesse quesito aqui de alavancagem, mas não pode começar a desandar. É algo que a gente observa. Peço desculpa pela confusão aqui. Em fatores mais inscricionários, a gente tem ecossistema digital com dados muito positivos. Na tela para o pause, a gente faz o acompanhamento do trimestre, já temos 28 lojas com atendimento 100% digital. Os canais digitais representando 45,9% da receita, está vindo naquela crescente, de tendência crescente, como a gente falou, está vindo de 39,9% no período anterior, 35,1% no quarto trimestre, e 33,1% lá no terceiro trimestre. Então vem uma crescente de 3, 4 pontos percentuais por trimestre. Confirmando que a gente tem uma tendência, especialmente por Totem, que deve reduzir custos de operação de lojas no médio e longo prazo, a gente viu ali que atingiu 28%. E evolução também do app e do delivery, muito positivo. Finalizando, a operação continua em cenário pressionado, atuando para ganho de eficiência com depuração de lojas e redução do modelo Totem, com espaço para expansão, especialmente no Popais. O grande ponto aqui é que nada justifica a precificação, é simples assim. A minha posição está aqui do lado, aquelas duas últimas ali, a 6,51%, um aumento de 50% do total, a 4,20% um aumento de 38% do total, incluindo a 6,51%. Eu vejo como um ótimo ativo de longo prazo, especialmente pela discrepância entre precificação e a realidade. Deve ser aproveitada a inflexão do macro, continuidade da volta à normalidade, cada vez mais o cenário de terra arrasada com uma quantidade considerável de fast foods indo para o buraco, os de menor porte, que não aguentaram esse período. Evolução forçada do Omni, que a gente vê afetando cada vez mais as vendas de canais digitais. Evolução dos novos canais demonstrada, especialmente na questão do app e delivery, que não era algo comum para a gente antes, pré-pandemia, tão forte. Posicionamento no value for money é algo positivo também, posicionamento naquele faixa de restaurante custo-benefício para entretenimento. Expansão no número de marcas é uma possibilidade, a alavancagem será observada mais de perto. Teremos fortes aportes se continuar caindo. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, roubo vestido com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até as próximas análises. Valeu galera, beijão!